Bora Thiago, fica! Eu, meu primeiro emprego vai ser no compreendor. Vou ser caixa. Depois, eu vou ser taxista pra comprar meu táxi. Fazer um empréstimo no BMW. Depois, eu vou ser... Não, tu vai criar! Ah, eu vou ser o buchão e vou criar o bigolho. Fale! Fale, fale! Aí, tem o Chico, que é meu amigo. Oi, Chico. Vai assumir a loja do pai dele. Ah, tu pede Cavalcante, diz eu. Ah, tu pede Cavalcante. Eu vou assumir... O que que minha mãe e meu pai tem? Tu vai assumir nada. Tu vai dar nada. Não, tu vai fazer faculdade. Ah, eu vou fazer faculdade de engenharia. Se eu passar, tudo bem. Eu peço empregar o André. Aí, eu monto. Aí, eu vou montar a minha loja de... Tem acessórios túneis, mano. Ah, tá bom. Vou ler. Seles. 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 Seles túneis. Sim, fala. Oi, Chico. 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 Ela vai, você não vai falar assim. Lia! O que que tu vai ser quando tu me fez? A Lia vai ser top mode. E eu, você o quê? Não... O que é que vai ser? Só pode ser um alça. A Lia vai ser ..... A Lia vai ser Juliana. Vié. Kuimera. E eu? Dá tchau, dá tchau. Tchau Marina, tchau. Mãe, eu sou mais louco. Eu sou mais louco, eu sou mais louco, eu sou mais louco, eu sou mais louco.